Música Mano, olha isso aqui Eita Mano do céu Olha isso aqui, é uma resenha É um encontro de bateristas aqui do forró Estava aqui no Insta Eu fui na página aqui do Sapão Porque ele postou aqui um vídeo Eu fui lá ver como é que está o Sapão E acabei achando esse vídeo aqui É uma resenha É o Pingo Batera Estiloso Paraíba na Batera Sapão e mais outros bateristas aqui Que eu não conhecia Sensacional, mano Se você curte aí Batera de Forró Então tu tem que curtir isso aqui, mano Curte aqui o vídeo e comenta alguma coisa O que você acha Desses bateras Super encontro aqui, velho E eu já quero ver aqui completo, mano Vamos lá Vai começar aqui com o Sapão Mano, o Sapão, né? Sem comentários Se você acompanha os bateristas de Forró Com certeza você já ouviu falar no Sapão 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 na Batera Homem Mata, né? Vamos lá, cara Quem encontra, hein? Olha o Pingo, Pingo, Pingo Sapão 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 Olha o Pingo, Pingo, Pingo Olha aí, ó Estiloso, estiloso Eita Ei, galera Esse brother aí eu não conhecia Mostra o Pingo Mostra o Galagão, hein? Paraíba, mano O que ele faz aqui é interessante, mano Larga o Pedal aqui mesmo Na Brutalidade, velho Ó Mano, que vídeo legal, cara Sapão Sapão, Sapão Sapão é bruto, hein? Já? Já? Ó, Pingo O Pingo Deixa o Sapão brincar O Pingo é fofinho É fofinho, o Pingo Caramba, essa matéria não acaba não O estiloso já chega nos chops aí O estiloso é moderno, velho O estiloso é moderno, velho Paraíba Paraíba Que sabor O que é isso? O que é isso? Vamos lá. caraca meu amigo do céu que sensacional como que eu não tinha visto ainda esse vídeo mano que legal cara que massa em que encontro sensacional entre os baterias aqui ó poderia ter mais né mas encontro aí tipo rafinha pedalada mascarado rode bala né esses quatro em um estiloso cairone dos chopp né cara que legal velho todos foram muito fera mas eu tirei o chapéu aqui foi paraíba caro paraíba sensacional aqui ó ó já chegou com medo aqui com força ele chega aqui ó com sangue nos olhos lá e aí em uma hora mas olha essa parte aqui que é legal pra lá é agora bem boa O saponpão O saponpão estava começando a aquecer Lavei um pingo Minha vez Esse pingo é muito fominha Piga figura Mano, sensacional Sensacional Curti pra caramba esse encontro aqui Parece que é churrasco do Batera Foi o que eu entendi aqui no final Não sei o que É churrasco do Batera Churrasco do Batera É churrasco do Batera Ou sovaco do Batera Não deu pra entender aqui não